A polícia concentra no mesmo organismo, no mesmo aparelho, tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário. A polícia julga, estabelece a norma e executa. Então, isso é bastante comum, né? Você vê, isso torna essa exceção tanto mais flagrante, quanto maior, mais intensa é a atividade da polícia em estados que dizem democráticos. Porque a zona de atuação da polícia é uma zona, por definição, excepcional. Você não tem como separar claramente as fronteiras entre o arbitrar e o legal. É nesse sentido que o governo de Cicleta.